Para a gente começar o papo, Guilherme, vocês vieram para o mercado para ditar tendência e dizer de uma vez por todas que o ensino tradicional, ele não dá conta mais da velocidade de mudança da tecnologia e do gap que existe na formação profissional, né? Conta um pouco da trajetória da escola para a gente, porque acho que vai ser importante para a gente discutir depois. Eu acho que toda história de empresa tem muita ligação com a história dos fundadores, né? E para mim, assim, eu acho que educação foi uma coisa que mudou minha vida completamente, emprego deu rumo para ela, né? Então eu sempre acreditei muito nessas duas palavrinhas, né? Educação, emprego, elas são coisas juntas e depois, mais para frente, você vai ouvir falar do empreendedorismo e você fala, puta, está tudo a ver com E, né? O que muda o mundo ali, mais um Ezinho que causa grande impacto. Mas desde a minha infância, assim, eu sou filho de mãe solteira, conheci meu pai biológico com 14 anos e mãe humilde e sempre tive ali na educação o grande caminho para parar de pedir desculpa de onde eu vim e para pensar claramente onde eu queria chegar. E aí a educação fez muito disso na minha vida, né? Do impacto de poder estudar, poder conseguir bolsa, poder ter um lugar ao sol, como eu diria. Comecei a trabalhar com 14 anos e aí avança a história, consegui uma vaga na faculdade e ali eu descobri uma professora, falava que eu era o aluno que chegava no finalzinho, não fazia o trabalho, mas apresentava muito bem. Então o time sempre, os nerds amavam o que falam, né? É, não, eu apresentava o trabalho e a gente tirava 10. E às vezes tem uma galera que, putz, fizeram um baita de um trabalho, mas não apresentava tão bem e aí não tirava tanta nota. E ela me chamou para dar uma aula de oratória para uma turma dela de psicologia, letras, eu acho, para a galera que estava quase que travando na hora de apresentar o TCC. E eu, primeiro, o que é aula, o que é oratória, nunca tinha ouvido falar. E aí fui estudar e tudo mais, dei a primeira aula na minha vida. Eu falei, cara, educação é o que eu quero fazer. E aí naquele momento eu já tinha empreendedorismo como um caminho, eu falei, eu quero ter uma empresa de dia e dar aula à noite. E hoje a gama é a realização desse sonho. Passei pela Ambev, passei pela Cigam, passei por fundação de outras empresas, fundei uma associação que hoje é a maior entidade no mundo de startups da América Latina, o maior evento para startups. Então você vai meio que somando bagagens. Como o Steve Jobs fala, a carreira nunca é linha, ela é uma soma de pontos e conexões com esses pontos que são as linhas. E aí a gama surge em 2016 como um anseio muito grande de eu tentar trazer uma empresa americana para o Brasil que ignorou completamente o potencial do nosso país. meio que lá, não, lá só tem jacaré, floresta, onça. Talvez em 2025 a gente vá para lá. Era uma empresa americana que estava crescendo muito, um modelo de escola tecnológica não regulada, ou seja, não tem Mac e tudo mais, mas faz um curto espaço de tempo, um modelo de bootcamp, um modelo de ensino rápido, mas já aplicado para o mercado que contrata rapidão essa galera. Eu falei, cara, isso é genial, o Brasil não tinha isso, eu queria trazer e ser um country manager, alguma coisa assim. E aí os caras não deixaram, a empresa chamava General Assembly, eu falei, já que não deixaram trazer a GA de lá, eu vou criar minha própria GA, a Gama Academy. E aí pensando no nome, vem muito de transformação. A educação tem um impacto gigantesco na vida das pessoas que é transformar. O que no GB tem mais a ver com transformação do que o Hulk? E aí a inspiração do nome da Gama é o Raio Gama. Você entra Bruce Banner, que é a parte das hard skills, e aí a gente entra com a parte educacional e você sai também com o soft skills, que é uma das paradas mais importantes, que é o Hulk, ou a falta dela. No caso do Hulk, inteligência emocional ali, é muito raivoso. Então nasce ali muito com esse grande desejo de impactar um mercado onde eu já tinha muitas conexões do lado da empresa, o lado que quer contratar. Tinha muita dificuldade, os empreendedores reclamavam demais, e não tinha a velocidade de acompanhamento das universidades. Você pode ver que o mercado corporativo inovou, a Vivo lançou a aceleradora, o Itaú lançou um grande co-working e tudo mais, mas as universidades ainda não tinham se movimentado para ajudar. E aí foi pensando nessa lacuna que a gente começa a Gama ali como um modelo gratuito no início para os alunos, não pagavam nada, e aí a gente só ganhava dinheiro se a empresa contratava. É um modelo de sucesso, taxa de sucesso. Então deu tão certo que no primeiro mês ali, praticamente 100% dos nossos alunos já estavam empregados, uma turma grande, cento e poucas pessoas. E aí nisso as empresas começaram a ver bastante vantagem nesse modelo de ajudar também na formação, para não ficar só nesse... Só reclamo que não tem talento, só reclamo que funcionário é isso, funcionário é aquilo, mas não ajudam a formar. E aí desde sempre a gente teve essa ligação de educação e emprego um colado no outro, segurado na empresa. Então hoje é um pouco dessa trajetória que a gente seguiu, sempre olhando ali as skills, e eu acho que o grande mérito foi a gente nunca vai olhar da parte da educação só pela educação, a gente vai olhar o lado da empresa e transformar praticamente um job description, uma descrição da vaga numa emenda educacional. E aí isso fez muita diferença para a gente sempre estar nesse vanguardismo. Eu brinco que se daqui a 10 anos a Gama estiver ensinando, sei lá, piloto de drone, design de inteligência artificial de voz, de Alexa, a gente vai estar ensinando, sabe? É porque é interessante...